Isabel vai se casar com Martino Guiroto porque quer. Mas eu, o filho de um ex-colono de meu pai. Rapaz, não fale alto. Eu sou em minha casa. Mas não será por isso que vai ser grosseiro. Mas o que acontece com todos vocês? Não acontece nada. Estão todos de espinha tolgada. Ah, não diga isso. E logo diante de quem? Rapaz, compreenda. Compreenda o quê? Nós não podemos mais decidir o destino de ninguém. Quatro séculos de transmissão. Eu não posso fazer nada. Mas eu posso, papai. E vou provar que posso. Papai, minha filha está noiva do senhor Martino Guiroto e o senhor vai respeitá-la. Eu vou acabar com essa estrangeirada toda na minha família. O costume de se escolher marido para as filhas já não se usa há muito tempo, papai. O quê? Mas deu certo até o dia de hoje. É, mas nós... Quem disse a você que deu certo, Antenor? Mamãe. Vamos, responda, Antenor. Mulher não entende dessas coisas. Se elas não entendem com quem querem casar, quem é que entende? As minhas netas escolheram e você vai calar a boca. O que é isso, menica? É isso mesmo. Não seja desmancha prazer, Antenor. Aquela primeira vez o senhor vai ter que se conformar, papai. Está certo. Também não vou tomar conhecimento de casamento nenhum. Ora, papai. Pouca diferença vai fazer. Não faz. Faz muita diferença, mamãe. Problema de seu pai, meu filho. Ninguém o proíbe de nada. Se ele não quer tomar conhecimento, que não tome. Mas deixe os outros tomarem. Mas, me liga, Fernão Guimarães tem um filho. Mas nós não estamos mais no tempo antigo, Antenor. As minhas netas não têm nada a ver com os filhos dos seus amigos.